Senhoras e senhores, DJ André Martins As melhores Demais, algum destaque especial por alguma faixa do set? Meu, essa do Lionel Hit, Michael Jackson E a primeira que eu toquei, tenho que agradecer o Pichote que ele passou pra mim É, a primeira? Qual foi a primeira? Foi a... Fala pra gente aí Ah, e teve uma do set que você tocou que eu também te passei, viu? Eu lembro, é, tá vendo? Passou essa aqui, ó Eu lembrei na hora Essa aqui, ó, Digão Qual foi? Ah, o McFadden, lá tá o... O When I Want To Stop Now Isso O remix do Pichote E agradecer também ao Edu Garcia que me deu um suporte pra mim estar aqui hoje O Edu Garcia? Isso Por quê? Conta pra gente Ele passou umas musiquinhas pra mim É mesmo? É Aí Imagina a sequência do seu programa Só temos a agradecer Jorjito, conta pra gente o que você achou do set do nosso grande André Não, eu quero dar um destaque ali também A faixa do Ender City que você tocou Isso Muito bacana aquela faixa, hein? Tecnotronic Tecnotronic, bacana Tem também do Falcon Ah, o Falcon, ó Um amigo meu que falou assim Meu, e essa versão do Falcon? Falei, ó Do Falcon, também tem do James Brown James Brown também Bacana Eu gosto muito disso Das misturas de música Não, eu tive E Elis Regina Tem tudo Tem tudo O Alô Marciano ali, a gente toca muito Elis Regina é demais Ele é bacana Também tinha aqui Ed Mota Tinha Até Gilberto Gil tem aqui Olha É, bicho Mas Vamos lá Vai voltar Certeza Obrigado Você precisa mandar um beijo especial aí Não precisa Pra minha esposa Senão não vai dormir A minha parte Se não dorme no sofá hoje, né? E a Valdirene Val Que tá aqui Prestigiando a gente hoje Deusito, e aí Deusito Você tem beijo pra mandar pra alguém, Deusito? Agradecendo a todo mundo aí Que tá conectado A nossa programação do canal DJ Que já atingimos a 35 mil Já pessoas inscritas 35 mil inscritas Muito bom, muito bom Estava 34 Já tá 35 Não, tava 33 Acho que coisa de O que? Um mês? Dois vezes? Por aí Batemos 35 35 Agradecendo a todos A quem tá no estúdio A Valdirene Val A esposa aqui O André Martins O Digão Ah, eu preciso falar outra coisa Peraí O Jorginho Quem? Conta, conta, conta Camiseta de John Dias E boné de John Dias Tá sabendo? Tá sabendo? Hã? É, rapaz Caramba, hein, John Dias Esqueceu de mim? Não, você tá com a camiseta Não, mas eu queria Ah, não Tem a caneca agora Tá sabendo? Ah, tem a caneca? Tem a caneca Eu queria Essa daí personalizada Do chapéuzinho Do óculos, né? Vai ter um lançamento aí, viu? Tá sabendo? Vai ter? Tá sabendo ou não? Não tô sabendo Fica quietinho Depois eu te conto Se for o lançamento Que eu tô pensando Não vai ter mais Assinatura minha E do John Ah, então tá bom Negar Eu quero a minha, viu? Já deixei o recado No ar aqui pra você Então, vamos falar O nome do povo Que tá conectado aí Vamos lá Que hora mais legal Do programa é essa Para Fátima Teixeira O Júnior Produções E Eventos Sérgio Avers Sandro Mauro O Max Nogueira O Ademir O Ami Gomes O Juninho Souza Deixa eu ver quem mais é O Djalma Tá meio curtindo conosco aqui Vamos subir Vamos subir Vamos subir Sandro Mauro Isso O Rogério Ferreira também Sempre conosco aqui A Val Yutiu Conhece? A Val Yutiu? Conhece Val Yutiu Conheço Francisca de Jesus Mira também O Júlio C. Augusto Juninho Souza Adel Valdessa também Conosco aqui O Walter também Continua com a gente aqui Basta um abraço pro Chicão Chicão tá aí na escuta Chicão Isso DJ Renato Alves Esse aí é o Chicão A madame aqui Nossa Querida Tá curtindo com a gente aqui A nossa madame também Continua com a gente aqui Tá bom? É uma nova Ouvinte agora Do canal DJ Também tá curtindo com a gente aqui Nossa querida madame Madame Pânico Suprema Isso Bacana Edu Raus Também curtindo conosco O Messias do Santos Abraço Edu Ó o Edu Raus é o próximo convidado Próxima semana o Edu Raus é aqui O Beto Xodó também Nossa tem uma galera bacana Macapá curtindo a gente aí Bacana Sandro Mauro Sensacional Natal também Ponta Grossa Paraná Sim Fica tranquilo que nós vamos logo logo mais um ônibus aqui Não ônibus até o aeroporto né Ônibus até o aeroporto porque o time é grande Andrezinho Pio House brigado pelas tracks Vai tocando aí viu Andrezinho vai mandando Fátima Teixeira também curtindo conosco Eu vi que você trocou uma dele né O Tode O Tode O Tode O Tode Aí ele falou assim ó Nem vou passar pro Digão Falei tá bom Porque o Digão é regulado comigo É Posso mandar um abraço aqui? Manda 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 um abraço pro Júlio C. Augusto Pra Francisca Jesus Mira Fátima Teixeira Walter Mattioli DJ Messias A Val Adele E é o povo que me acompanha Onde eu tô eles sempre estão juntos Belezinha? Isso é fundamental cara Sim Essa relação com os webespectadores É uma coisa que olha O DJ tem que ter respeito ao Tem que ter respeito ao público Se ele não tiver respeito ao público Ele não tem nada O público vira as costas pra ele Exatamente Não é isso? Exatamente Considerações finais Vamos lá O microfone é seu bicho A casa é tua Faça o que você quiser Lembrando que domingo tem Madureira Bar Madureira Bar Tem Bares de favela Deixa bem claro isso Bares de favela Lá se toca de tudo Dos lagartixa até o underground pesado Onde fica o Madureira Bar Madureira Bar Fica na Avenida de Confidência Mineira 1429 Vila Antonieta E pra entrar O que o pessoal tem que fazer? Nada É gratuito? Gratuito Fechou Free Pô Gratuito pra ouvir Fábio Sam Fábio Sam Naldinho Naldinho André Martins Robertinho Robertinho também Também Poxa Começa às 15h e vai até às 22h Você vai dar nessa primeira Não, não vai dar pra mim Minha agenda tá cheia Ui Não, você não falou Você não falou isso ao vivo Não, eu acho que eu vou Nem se tocar os lagartixa Não, eu vou Eu vou Eu vou estar lá sim Um abraço pro Mau Mau Que é nosso parceiro do programa também Tá aqui conectado Isso Ele é o homem dos bastidores É quem faz o flyer É quem faz toda a correria pra gente aí Grande D.V.J. Mau Mau É isso aí E aí? Lascou Agora me pegou O tio não tenho Mas eu tenho Não sei se eu tenho o tio aqui Deixa eu ver Val aqui O tio não tenho Tem o Duran Duran, serve? Não, é assim Não? Tem que ser o tio É O tio, a Val é apaixonada pelo tio Não tem jeito É, não dá Nem vou pôr o Duran Duran Que você vai tacar o celular na minha cabeça Você não é capaz de quebrar o disco aqui Ai, ai Madonna Ahá Vou deixar pra próxima então É, deixa pra próxima É isso? É isso aí Deusito Oi Quer mandar beijos e abraços finais? Não Quer dar algum recado? Pra galera que tá conectada conosco Continue se inscrevendo aí Bacana, importantíssimo hein gente É isso aí Se inscrever no canal Porque a nossa vida no Youtube Está muito melhor Muito melhor mesmo É verdade, com certeza Ontem tivemos probleminha que caíam Mas dá tudo certo Então, o que aconteceu ontem, Leozinho? É Espera, deixa eu pôr no fundo musical A gente tá todo mundo Espera aí, espera aí Estamos sem fundo musical aqui Foi um vídeo aí que foram postar Lá no Paquistão Então derrubou o mundo inteiro Então Conta pra gente de novo, beleza? Deixa só profundinho aqui Um vídeo que foram postar Lá no Paquistão Aí o Youtube foi cortar E derrubou todo mundo aí Aqueles vídeos de terrorismo Deve ter sido mais ou menos assim Aí, é verdade Aconteceu isso É isso mesmo Acho que teve um vídeo Que foi postado lá E aí, acho que cortando A cabeça Ficou alguma coisa assim Coisa feia E aí, acho que desligaram A chave geral do Youtube Ninguém mais vai Você acredita, cara? Acredito Enfim Não tem o Tio Mas tem se pôr mais Mas tá bom, né? Tá quase lá Tá bem, tá bem Tá bem Representou muito bem É isso gente Hoje em Tô Com as notícias finais Bom, mandar um abraço Pra todo mundo Que tá insinonizado Mi, Juninho Beto Chodot Djalma, Simone Quem mais tá aqui? Andrezinho Pio House Já falei Bom, todo mundo tá aí Semana que vem Temos Edu House Certo? E de Edu House com a gente Parcerados também Vai estar representando Com certeza Gente, a todos Um ótimo Um ótimo resto de semana Um ótimo final de semana Nos vemos quarta-feira que vem A partir das 19h E amanhã continua A programação do canal DJ Isso aí Quinta, sexta, sábado E assim vai Deusito, se cuida aí É Gente, obrigado Beijo, 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 beijo Até mais Tchau, tchau 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 Tchau